Quero avisar, primeiramente, que essas cartas são fictícias, elas são de ficção e não tem absolutamente nada a ver com a realidade de pessoas, fatos ou instituições. Scarface. Ardido, o PP, foi escolhido pelo Gambá para a reconstrução do Grande Reino do Sul. E o martelo vai entrar nessa parada. O tal golpe está a céu aberto. E é para, mais uma vez, superfaturar em obras e também lhe dar lucros a empresas e parceiros. Dos antigos modos operandes, principalmente nas licitações narnianas, que não vão existir. O martelo vai ter um lucro trilionário, segundo Scarface. E o Gambá nem se fala. E a companheirada já começa a esfregar as mãos. A demissão do chefe da Petro Ratos foi a base de ameaças. E vão colocar um peixe deles em seu lugar. Essas ameaças se davam porque o chefe da Petro Ratos tentava amarrar as influências políticas do Gambá, que mais uma vez veio com o pé no peito e derrubou, sim, um aliado, pelo menos um aliado da Petro Ratos. Os juros de empréstimos do PRIX ao Grande Reino do Sul serão quatro vezes o valor internarniano de juros. E vai deixar o Reino do Sul de joelhos por décadas. Isso também está sendo levado e monitorado pelas águias. Águias também descobriram planos antigos do caolho, lembra? Que deixou muita gente rica e principalmente coloca, colocado, perdão, coloca a grande casa de Nárnia Central do Norte que os narco-ratos são a base de tudo em Nárnia. E através dos narco-ratos eles têm o cofre 1, 2, 3, 4, 5. Do Gambá e de todo o sistema. Secretária, desgraçada, usou a máquina para bancar grupos da rede. E todos os faladores profissionais sabem o conteúdo. O modus operandi é o mesmo que ela usou. Sem qualquer cargo público, milhos da máquina narniana para financiar o Foca, que recebeu milhões para coordenar tudo. Chorei, entre outros. Há uma base, segundo foi nos passado, no interior de Nárnia. Ainda não sabemos a cidade e em que reino. Que tem uma estrutura toda voltada para a desinformação, principalmente o que é enviado para rede e lixo. Gravatas importantes nos contaram que as dívidas do Grande Reino do Sul é um plano, é uma poupança para companheiros e principalmente o Partido dos Ratos, que vem se fortalecendo financeiramente para se aliar a reinos sócios da lista. E um fato curioso chegou ontem. A Anta usou o espelho narniano aqui e disse em voz alta no espelho narniano, abre aspas, o negócio deu certo, fecha aspas, e ria a gargalhadas. Nisso ela dizia, abre aspas, ninguém nos segura mais, fecha aspas. O que isso quer dizer? O milho emprestado a juros exorbitantes também é quatro vezes o valor de que os reinos do Sul precisavam. Alguém ou vários moradores narnianos já estão milionários sobre esse negócio. O parlamento de Nárnia do Leste ligou para o Itamaraki e quer satisfações do Gambá, urgentes, principalmente em relatórios que chegaram, para nossa surpresa, de falsidades ideológicas, decretos e principalmente de acusações diretas de envolvimento com os pandas e os persas. E isso precisa ser esclarecido o quanto antes. Porém, o Itamaraki ainda nem se manifestou. E isso chegou nas mãos dos macacos negros, segundo um grande gravata, o que deixou eles muito preocupados. Sombra do Scarface A CL da Rede Lixo virou uma isca no qual pescaram vários traíras. Sabemos, na rede, que tal, tais são traíras e que esses traíras têm sim o dedo do Valparaíso, e isso é visível. Traíras têm relação direta com a Rede Lixo, e já descobrimos isso. Talvez o tal milho pago para suas aprovações tenha ligações, principalmente em negócios, com seus reinos, mini-reinos, onde famílias dos mesmos, destes mesmos, alguns têm suas transmissoras ou suas coligadas em seus pequenos reinos, principalmente com nomes de aparelhos ligados à rede esgoto. O que isso poderá também chegar aos grandes galhos? Macacos negros contavam com a aprovação, sim, pois eles teriam o monopólio da informação narniana, principalmente fortalecendo a rede esgoto, que vem colocando debaixo do tapete toda a verdade, que, na verdade, virou fofoca. A rede esgoto teria o total monopólio dos streamings narnianos, e grandes empresas deixariam Narnia, uma delas a Narniaflix, que iria embora. Seriam prejudicados, principalmente, não só vendas de pacotes, mas também no filtro de determinadas empresas que poderiam ou não entrar em Narnia, para que fossem retransmitidas suas programações. Isso, é claro, está evidente. Mas o encoste disso, tirando da fila, expôs os traíras, e principalmente pode levar, sim, a futuras retaliações. Eles iriam também controlar ainda mais as informações. Segundo o fome passado, e era um ato muito perigoso, um caminho sem volta, o pelicano e aliados vão tomar uma decisão radical e decisiva. O futuro do clã pode ser delicado, do clã do Valparaíso pode ser delicado, e pode nos obrigar a ter uma retomada do clã, o qual é visível e o que está dividido. Precisamos de uma maioria urgente no clã para fortalecer uma frente. Os traíras expostos à população narniana terão que dar satisfações daquilo que eles nunca imaginaram. O conta-gotas já começou, agora é conosco. Precisamos ouvir o pelicano e suas decisões, pois as decisões dele virão de fora de Narnia. Macaco branco. Mini príncipes que não sinalizaram a sua opinião, são e foram calados pelo PP. Segundo algumas informações e fontes seguríssimas, o sinistro tem tomado atitude como um bandido intimidando, ligando e muitas vezes mandando terceiros dos seus recados, muito mal educados e muitas vezes ameaçadores. Ele não está atrás de mentiras, ele quer caçar críticas ou críticos do gambá. A ação é muito grave e tem chegado aos altos galhos de uma maneira, no qual eles tiraram o pé do acelerador e pedem até para maneirar. O mais curioso de tudo isso é que os macacos negros começaram a recuar, e eles serem uma bandeira pacificadora, mesmo que na interna. O grande macaco negro foi orientado por um defensor da sua confiança a não sair de Narnia. Esse defensor mora em Narnia do Norte e tenta, de toda forma, alcançar informações, para que, segundo essas informações, algumas autoridades já estão na lista oculta de capturas e ninguém deve se arriscar. Os moradores de Narnia do Norte e órgãos internarnianos já decretaram crimes dos nomes citados, processos de investigação. Como não tem qualquer acesso e ninguém sabe o mandamento disso, muitos já estão tomando suas precauções, principalmente tentando, de alguma forma, contatos lá fora, que levem a qualquer informação que seja para que eles não tomem atitudes precipitadas. Por exemplo, a Greta já está na lista das águias e da Inter Corvus? Já haviam, há algum tempo, ela já havia sido julgada e ninguém sabia, ou se sabe o conteúdo total do processo que levou a sua tranca. O grande macaco negro, e principalmente o homem de ferro, começou a vazar no Y vídeos do macaco negro em conversas e palestras fechadas, muitas vezes conversas particulares e que ninguém sabe como ele teve acesso a isso, mas já estão sendo vazadas no Y, e as informações também em sigilo no conteúdo que precisa. Já na grande casa de Narnia do Norte, que começa a tomar atitude e incluir no processo outros processos no qual ninguém tem acesso. O que está acontecendo é muito claro, e temos que começar a observar e prestar atenção nas notícias que chegam de fora, no que elas querem nos transmitir e passar, pois está claro que toda a codificação está aberta à informação, e dentro de alguns meses, eu arrisco dizer até algumas semanas, já começaremos a ter surpresas, principalmente vindas de Narnia do Norte, que não vai mais ter freio nas informações. Corvus Iluminados. Toma mais um chazinho de Drex. Narnia do Norte envia relatórios aos corvos, que identificou possíveis galos cancelados no dia da festa. Os nomes que estavam nessa lista iriam olhar o galo nos olhos, e eles seriam autoridades, empresários, pássaros, faladores profissionais e familiares do pelicano. As investigações vão começar daqui a 15 dias, em Narnia do Norte, e será monitorado também por órgãos internarnianos, e também da Narnia do Leste. Os corvos vão investigar também denúncias que chegaram de Narnia do Norte, principalmente de narnianos importantes, que grandes portas no Reino do Sul foram abertas propositalmente a mando de órgãos internarnianos, ligados ao lado escuro da força, e principalmente de grandes personalidades que já estão sendo citados pelo Y, em denúncias principalmente sobre a recente invasão da fábrica do Homem de Ferro. As informações sigilosas vêm de Narnia do Norte, principalmente em denúncias locais pontuais, no qual muitos já sabem o conteúdo, mas não podem falar. Os corvos terão uma missão difícil daqui para frente, pois as águias estão monitorando todo o processo e vêm enviando relatórios que precisam ser respondidos em questionários curtos, citando nomes de narnianos importantes ligados ao gambá. O que está para acontecer, além de revolucionária, vergonhoso e vexatório? Nomes do passado serão citados, e alguns terão que provar que de fato estão vivos, pois a captura e os nomes nas listas ocultas podem nos levar a surpresas. E muitos narnianos importantíssimos, principalmente ligados à comunicação, não poderão mais sair de Narnia. E a notícia vai ser exposta com todos os propósitos. E os nomes ligados às investigações das águias vão começar a bazar no Y. e o tempo não é o que é o que é a menina, e o que é o que é o que é o que é a menina, se impressione, E o que é a menina, é a menina, que é a menina. O que é isso?